A Secretaria de Saúde de Itabela reinaugurou na tarde desta última quinta-feira, dia 29, no distrito de São João do Monte, o posto de saúde que foi totalmente reformado, passando agora a atender ao público do município com uma equipe de profissionais, entre enfermeiras, médicos e atendentes. O espaço físico foi adquirido com recursos próprios do município. Para o Secretário de Saúde, Lúcio França, esta nova unidade traz mais conforto e qualidade no atendimento à população de Montinho. É uma grande importância, uma grande evolução para um distrito como Montinho, contar com a unidade de saúde desse porte que a gente está abrindo hoje. É um posto de saúde que ampliamos todos os serviços, ampliamos a estrutura da unidade de saúde, onde aqui vamos contar, além dos serviços básicos, da atenção básica, vamos contar com o acompanhamento da gestante, o pré-natal, o puerpério, atendimento clínico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem nas outras áreas, de teste de pezinho, nebulização, visita domiciliar. Então são vários os atendimentos que a unidade de saúde faz. E aqui, agora, ganhou mais um espaço onde vai ter uma sala de estabilização. Por exemplo, o posto de Montinho fica a 42 quilômetros da sede. Então a pessoa chega com a crise hipertensiva, já não precisa ser mais transportado para a unidade de hospitalar para fazer esse tipo de cuidado. Vai ter a sala de estabilização aqui mesmo, com todos os equipamentos e toda a medicação necessária para fazer esse tratamento, já aqui na própria unidade. Só vai agora para o hospital quando tiver uma grande necessidade que seja de urgência para o hospital. O vereador Salvador Assis, morador do distrito que acompanhou todo o processo da reforma, informou que a ampliação da unidade de saúde vai servir bem à comunidade. A nossa comunidade vem crescendo ultimamente. Então, com a nova ampliação desse posto, a gente vai ter como servir a comunidade com mais especialidades. Por exemplo, agora mesmo, a partir do mês que vem, nós já vamos iniciar com as ultrassonografias, vão ser feitas aqui na própria unidade. Nós já contamos aí agora com sala de observação e vamos ter algumas especialidades como urologista, mastologista, pediatria. Então, vai facilitar muito a vida dos habitantes da nossa comunidade. O público conheceu as instalações da nova unidade de saúde, que conta com equipamentos modernos, com salas de atendimento com ar-condicionado, que compreende hall de entrada, recepção, sanitários masculino e feminino adequado aos deficientes, sala de nebulização, consultório odontológico, farmácia, sala de curativos, consultório geral, sala de vacinação, sala de depósito de material de limpeza, copa, dispensa e sala de esterilização. Estiveram presentes ao evento o prefeito Júnior da Pé, a vice-prefeita Joicélia Coutinho, secretário de Saúde Lúcio França, além de secretários de governo, vereadores e funcionários da saúde e educação. da nossa alegria de estarmos aqui cumprindo... E... E... E...